Lá na cidade de Montadas, beijo pra cidade de Montadas, tem mais de julho? Fica ali na região de Esperança, lá no Agreste Paraibano, de acordo com a polícia militar, os suspeitos renderam o proprietário, roubaram 3 mil reais e vê o que diz aí o que disse o Major Moreira. Banda o Major aí. Major! A polícia militar da Paraíba, em uma ação rápida, conseguiu frustrar um roubo a um estabelecimento comercial situado na cidade de Montadas, onde, na ocasião, quatro indivíduos, sendo três homens e uma mulher, todo o grupo de maior idade, utilizando uma arma de fogo, rendeu o proprietário do mercadinho e de lá subtraiu uma quantia de 3 mil reais, além de outros objetos. Então, rapidamente, a polícia foi acionada, conseguiu prendê-los, recuperou o material e já apresentou na Delegacia de Polícia Civil, em Esperança, onde todas as providências cabíveis estão sendo adotadas. Eita, beijo! Ó, deixa eu mandar um beijo aqui agora. Alô, cabedelo, tô chegando em cabedelo agora, já, 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 já! Alô, mas praia, avisa ele que eu tô chegando aí! Beijo pra...